DJ XAROPINHO DJ XAROPINHO DJ XAROPINHO DJ XAROPINHO Estou com tanta saudade, morando em meu peito Vira, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida, devolva-me o ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor